Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês aí que vão estar visualizando essa aula passo a passo, tá bom? Fique à vontade aí, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, o passo a passo da música Deixar a Lágrima Rolar, no tom original mesmo da cantora, tá? Vou passar para vocês aqui os acordes que a gente vai estar usando na introdução, Si maior, Ré sustenido menor, Mi maior, depois Mi menor. Bem simples, né? Do Mi menor, só soltar o dedinho, né? Do Mi maior para o Mi menor, só soltar o dedinho. Ritmo que eu vou estar empregando aí, é o ritmo que eu já tenho passado aí ao longo dessas aulas que eu tenho postado aí no canal aí. Duas para baixo, duas para cima, aí uma sequência de seis batidas, sendo que vai ser uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Então vai ficar assim, ó. Três, dois, um. Ok? Cada acorde dessa introdução, Si maior, Ré sustenido menor, Mi maior e Mi menor, eu vou fazer um tempo desse ritmo completo. Dando continuidade aqui, vamos lá. Três, dois, um. Um. Agora, Ré sustenido menor, Mi maior. Agora, Ré sustenido menor, só soltar o dedinho. Um. Parei, ataco para o Si maior para começar a música, tá? Vamos lá. Ok? Ah, eu vou pro Si. Ok? Ah, eu vou pro Si. Descubar. Pegar, gente? Vou repetir aqui, ó. Porque agora eu tô fazendo passo a passo e eu não vou fazer correndo com pressa, não. Vamos lá, ó. Ó. Quando eu cheguei no Si para começar a música, ó, tem eu, a hora que eu vou entrar é na segunda batida para baixo. Tenho, ó, ok? Tenho. Dizer, tenho tantos versos pra escrever. Parei pra cima. Vê, fiz uma canção de amor, só cantar. Mi menor. Pra ti, ó. Si maior. Mas, sabe, sabe Deus. Nesse sabe Deus eu vou concluir o ritmo, ó. Aí, vou. Dó sustenido menor. Dó sustenido menor. Dó sustenido menor. Dó sustenido menor. Então, aí, eu parei, a angústia me feriu no Fá sustenido maior. Essa cifra, ela é bem simplificada. Então, eu joguei a música cantando ela toda lá, direto, que na verdade quem cantou foi a Eunice, né? Eunice Dutra, que é a minha cunhada. Então, ela tem uma voz, assim, bem alta, então ela conseguiu cantar a música toda. Só que essa música, ela pede Fá sustenido com quarta, ela pega alguns acordezinhos dissonantes, mas no passo a passo, eu vou jogar a versão simplificada, pra ficar mais fácil pra todo mundo. Então, eu tô lá. Angústia me feriu. Percebeu esse feriu? Ó, a mão do ritmo aqui, ó. Feriu. Ok? Feriu, né? Logo em seguida, que eu parei pra cima, eu vou jogar os Dó sustenido menor novamente. A Dó mais forte do que... Ré sustenido menor. Aí, agora eu vou jogar o Sol sustenido menor. Isso, aqui que eu vou parar aqui. Quando chegar no canção que é Ré Mi maior, e sufocar, que eu vou pra Ré sustenido menor, eu não vou fazer o ritmo todo, eu vou ter que fazer o ritmo duas pra baixo e uma pra cima. Então, vai ficar assim. É... E a canção... E... Parei. E sufocar... E sufocar... Mesma coisa. Sim, que é só pra... Faço sustenido maior. Cheguei no faço sustenido maior, eu vou manter o ritmo completo. Ti... Ti... Ó... Mais ninguém... Então, esse mais ninguém que eu voltei pro Si maior, eu vou continuar no Si mesmo. Então, vai ficar isso aqui. E mais ninguém... Eu só queria... Ó... Vou continuar no Si. Levantar... E te adorar... Deixar a lágrima... Má rolar... Má rolar... Mi maior... Má rolar... Eu só não queria... Vocês percebem que eu tô... É... Precisando bem o ritmo, porque o foco aqui, nesse passo a passo, primeiro, não é tempo, fazer correndo por causa do tempo, aprenda a tocar a música, deixar a lágrima rolar em 10 minutos. Não é propaganda enganosa, é um trabalho sério que foca o ensino mesmo, que eu quero que vocês peguem e possam ter um bom desempenho para a glória do Senhor, porque ele merece o nosso melhor. Então, o foco aqui não é correr. Então, eu tô fazendo o seguinte, como a música já foi apresentada, eu tô fazendo assim para definir bem o... Para vocês poderem anotar aí o tempo, ó. Eu tô aqui. Deixa a lágrima rolar... Ó, ó... De novo, ó... Luz pra baixo... Luz pra cima... Sobe... Então, ó... Ok? Então vai ser isso aqui. Deixar a lágrima rolar... Luz pra lágrima rolar... Só queria, ó... Levantar... Segunda parte... E te adorar... É sustenido menor... Vai pro dó sustenido menor... Lá... Lixar a lágrima rolar... Lá... Mi menor... O que que vai acontecer aí? A gente vai cantar o refrão dessa música... É... No mínimo... Duas vezes... O refrão que eu falo é esse pedacinho aí... Eu só queria levantar... Porque o pré-refrão da música é esse pedacinho aqui, ó... É... Hoje a noite foi fria... Esse é o pré-refrão porque eu vou voltar nele depois... Então... O pré-refrão eu vou voltar só uma vez... E o refrão eu vou cantar... Três vezes... É... Quando eu termino esse refrão... Que é essa parte aí... Eu só queria levantar... Eu termino ele a primeira vez... Eu vou terminar... Deixar a lágrima rolar em Mi menor... Deixar a lágrima rolar... Ok? Logo em seguida eu vou fazer esse primeiro intervalo que vai ter... Segundo porque o primeiro intervalo seria a introdução... A introdução dois... Que vai ser a sequência de Sol sustenido menor... Anotem aí... Ré sustenido menor... Mi maior... Mi maior... E o Fá sustenido maior... Então como vai ficar o tempo... A administração do ritmo... Deixa eu me organizar aqui pra vocês verem direitinho... Cabei lá... Deixar a lágrima rolar... Vocês vão dar a batida pra baixo... Pra cima e corta... De novo... Sol sustenido menor... Parou... E ataca pro Ré sustenido menor... Mi maior... Rápido... Só uma batida pra baixo... Não... Duas pra baixo, né? Fá sustenido maior... Nesse Fá sustenido maior que vocês vão dar... Vocês não vão demorar muito... Porque já vai voltar lá no pré-refrão que eu acabei de falar... Que é aquele pedacinho... É... Então vou fazer agora esse intervalo um pouquinho mais rápido... Porém... É... Redobrando a minha atenção pra vocês conseguirem visualizar... Não é direto... É passo a passo... Aquele pedacinho... Lágrima rolar... Então vamos continuar esse pedacinho, né? Lágrima rolar... Vou fazer agora aqui, ó... Vamos lá... É... Deixar a lágrima rolar... Ó... Dó... Parei... Ré sustenido menor... Mi maior... Ok? Então... A primeira vez, pra poder ficar bem bonito... Eu vou dar uma batida assim no Sol sustenido... Ó... Desce... Para, ó, Ré sustenido menor, agora eu vou pro Mi, Fá sustenido maior, parei aqui no Fá sustenido? Quando eu paro no Fá, eu já vou entrar naquele pedacinho que é o pré-refrão. É, hoje a noite foi fria, aí a cifra é a mesma, ok? Eu entro no pré-refrão, vou tocar do mesmo jeito, vou entrar no Eu Só Queria Levantar pela segunda vez. Quando eu finalizar essa linha aí, deixar a lágrima rolar, que é a última linha do refrão, eu vou ter já um outro intervalo, o que eu vou passar para vocês aqui é a sequência harmônica desse segundo intervalo. Sol sustenido menor, Ré sustenido menor, Mi maior, Ré sustenido menor novamente, Dó sustenido menor agora, agora eu vou usar o Ré sustenido maior e o Mi maior, que está do lado mesmo, na peixão do Mi, ok? Quando eu jogo esse Mi, eu já vou entrar novamente no refrão para finalizar a música. Então, deixa eu fazer agora essa introdução pela terceira vez, terceira introdução da música, para vocês acompanharem como é que vocês vão administrar o tempo aí. Na sequência aí, ó, vamos lá. Estou aqui finalizando, ó. Esse arrolar aí, pela última vez do refrão, só nesse pedacinho, ele usa um lá maior. Então, para não ficar muito confuso, eu vou fazer o refrão pela segunda vez completo, para poder, para vocês pegarem aí direitinho. Três, dois, um. Eu só queria levantar. Vamos lá. Eu só queria levantar. E te amouar. Tá vendo como é que eu tô parando? Aí vai agora para o dó, sustento menor. Aí viu como é que esse arrolar aí, que ela entra direto, já vai pedir o lá maior, não pede mais o Mi maior. Deixar a lágrima rolar. Parou, vamos agora a sequência aqui, ó. Mesma coisa, eu vou começar no Sol sustento menor. Ré sustento menor. Essa sequência aí, todinha, eu vou usar ela, dando duas para baixo e uma para cima. Então, vai ser assim, a primeira eu vou dar esse ataquezinho assim, ó. Parei, agora eu vou fazer. Agora eu vou para o Mi maior. Tá vendo? Ré sustento menor de novo. Dó sustento menor. Ré sustento maior. Quando eu já vou para o Mi, eu já vou sustentar o tempo de Mi completo, porque eu vou entrar naquele pedacinho do refrão pela última vez. Então, eu fiz a etapa toda, eu já vou entrar novamente no refrão. Vou fazer novamente aqui, bem devagar, tá? Para quem não pegou, não tem que estar toda hora voltando o vídeo também. A minha intenção não é essa, né? Vamos lá. Mi maior. Ré sustento menor. Dó sustento menor. Ré sustento maior. Mi maior, o tempo completo. Só que enquanto eu estou desenvolvendo, executando esse ritmo completo, obviamente que a pessoa que vai cantar, ela já vai ter que entrar. Porque eu estou aqui. Cheguei no Mi. Eu só queria. Ok? De novo. Eu só queria. Si. Essa hora é quase que sem instrumento, é bem suave mesmo. Levantar as minhas mãos. E... Ré sustentido menor. Ré sustento menor. Ré sustento menor. Mi maior. Bem devagar. Ré sustenido menor. Bem devagar. Aí no finalzinho vocês podem manter o Mi mesmo, como é a cifra simplificada, manter o Mi depois de terminar no Si, ou fica um tempinho no Mi maior, joga o Mi menor e depois finaliza sempre no Si mesmo. Tipo assim. Joga o Mi menor. Si. Ok? Bem pessoal, eu espero ter podido ajudar vocês aí, quem de repente não sabia o passo a passo da aula dessa música, deixaram a lágrima rolar. Deus possa abençoar a vida de todos vocês aí. Bradar aí nas igrejas, nos lugares que vocês forem estar aí tocando essa canção, que é muito linda, é uma canção de oração. Tá bom? Deus abençoe vocês e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.